Oi, gente! Hoje eu vim aqui pra poder fazer pra vocês a segunda parte do nosso cursinho aqui do canal de como fazer uma série de decimes do zero, né? Zeradona, uma coisa assim bem sinistra. E hoje vai ser o nosso módulo 2, gente. Bom, eu trouxe muita coisa legal que vocês me perguntam muito nos comentários e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente porque hoje nossa aula está cheia de conteúdo bom. E, gente, eu queria agradecer a vocês porque na primeira parte do vídeo eu falei Ah, se passar de mil likes eu continuo. E passou de dois mil likes e eu fiquei, tipo, muito feliz e não esperava que vocês iam gostar tanto assim do cursinho. Então, muito obrigada ao apoio de vocês. Então, vamos continuar aqui na nossa sinistrice do momento. Então, coloquem aqui embaixo também mil likes pra eu saber que vocês estão gostando e tal. E eu trazia aqui pra vocês o módulo 3. Então, vamos dar aqui embaixo, olha, sarrada de like pra poder ajudar o canal. E se você é novo aqui, se inscreva e se torne um sinistro. E, gente, pelo amor de Deus também, ignora o cabelo. Ignora, eu tô com um penteado maravilhoso. É um rabo de cavalo porque meu cabelo tá oleosíssimo. Ele só tá bonito aqui. Porque aqui tá um óleo, sabe? Um óleo. Tem como tu fritar um buffet inteiro de uma festa, dos salgadinhos. Então, ignora. Finge que isso aqui é charme, amor. É a nova moda da geração, tá? Se bem que eu nem vou aparecer muito porque hoje vai ser muito no computador nossa aula. Porque tamo agora partindo já pra parte prática, amor. Tá achando que nós somos fracos? Nós somos sinistros, né? Então, gente, agora se você estiver ansioso pra começar a nossa aula de hoje do módulo 2 de como criar uma série de The Sims, continue assistindo esse vídeo. E vamos que vamos! Bom, gente, eu vou sumir já já porque vai ser no computador a aula de hoje. Porém, eu vou falar pra vocês aqui que nós iremos aprender hoje. Sempre que eu tenho planilha, meu amor. Eu tenho um caderno com planilha pra vocês. Hoje nós iremos aprender coisas bem legais. Hoje vocês vão aprender. Eu vou falar pra vocês os programas que vocês vão precisar usar pra começar a fazer a série. Já vou adiantando aqui o Sony Vegas, que é pra você editar o episódio. Photoshop pra poder fazer as capas do vídeo, que é muito bom. Photoshop pra você fazer o banner pra divulgar a série. Essas coisas assim, eu uso o Photoshop, então eu vou recomendar o Photoshop pra vocês. E o Fraps, que é pra poder gravar a tela do The Sims. Vocês vão ver já como é que funciona. Eu vou explicar a vocês como é que tá configurado o meu e tudo mais. Vamos aprender também. Como é que se baixa CP, né? Gente, que muita gente pergunta. Como é que eu arrumo cabelo... O meu, no caso, não, né? Como é que eu arrumo cabelos? Como é que eu arrumo roupas diferentes? Então eu vou ensinar a vocês como vocês vão baixar e onde eu baixo. Pra vocês verem lá também e seguirem o meu conselho, né? De pessoa. Demar, né? Saber que baixa muito CP. Vocês vão aprender também como que vocês vão baixar animações, gente. E danças. Que muita gente me pergunta. Como que eu boto o pessoal pra dançar? Como é que funciona aquilo? Então vocês irem aprender como que vocês baixam também animações. E como é que vai usar no jogo também. Que eu vou ensinar um pouquinho como é que vocês vão usar no jogo as animações. Não vou aprofundar muito hoje. Mas vocês vão ver mais ou menos como é que funciona. Pra já poder ir treinando na sua casa. Também iremos aprender, né? As configurações do Fraps. Porque ele tem que estar configurado certinho. Pra poder gravar certinho o seu computador, né? No caso, The Sims. Também vou ensinar a vocês aqui rapidinho. Como é que vocês vão organizar as pastas da série no seu computador. Porque não é só você filmar e tacar tudo numa pasta. Minha série. Vou colocar tudo aqui. Não é assim que funciona. Você tem que fazer várias pastazinhas. Pra você não se perder e conseguir fazer uma coisa bem feita. Porque organização, gente. É tudo pra você poder fazer a sua série bem. Tem que estar tudo muito organizado. E pra finalizar. Eu vou mostrar como é que se usam as animações. E também como é que se usa o teleporte, gente. Porque o teleporte é muito necessário. Pra você colocar nas danças. Usar poses. Animações. Tem que ter o teleporte. Mas não fiquem assustados. Eu vou ensinar tudo pra vocês passo a passo. Como vocês vão conseguir fazer tudo certinho. Então agora vamos para o computador. Porque a nossa aula de hoje. Módulo 2. Nos espera, né meu povo? Pronto, gente. Chegamos aqui no computador. Na nossa sala de aula, digamos assim. E bom, eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro. Quais são os programas que vocês vão precisar baixar no computador de vocês. Bom, vocês vão precisar começar logo a baixar o Fraps. Que é pra poder gravar a tela do computador. E o Sony Vegas. Que é pra você editar a cena. A gente não vai usar ele nesse episódio de hoje, né? Nem o Fraps. Nem esse daqui. O Fraps eu posso até dar uma palhinha pra vocês. Como ele funciona hoje. Mas eu vou adiantando. Pra no próximo. Vocês já terem ele baixado. E também o Photoshop. O Photoshop pode ser baixado mais pro final. Pra vocês fazerem a capa do vídeo. Banner pra poder divulgar. Não precisa ser agora. Mas se você quiser baixar. Pra já ver como é que ele funciona. É uma boa também. Bom, gente. O Fraps é pra você poder gravar a tela do seu The Sims. Então se você quiser gravar o The Sims. Como eu sempre me pergunto. Como é que você grava o The Sims e tal. É este bendito programa aqui. O nome dele é Fraps. E você pode baixar ele também. Bom, gente. Ele você precisa craquear. Todos esses daqui. Os meus são craqueados. Eu não paguei. Bom. Eu não vou ensinar ninguém a craquear. Porque não é muito bom e tal. Tem canais do YouTube que são excluídos por conta disso. Mas se você quiser baixar ele. Ou se você quiser comprar. Que tem eles cada um. Só você pesquisar por exemplo assim. Nossa. Por exemplo. Baixar o Fraps. Aqui ó. Você pode escolher. Craqueado. E aí tem vários tutoriais de como você vai baixar ele craqueado. Eu não lembro mais o que eu usei. Mas tentem ver pelos comentários. Pelos likes. Um que. Né. Pra vocês verem que é melhor. Com relação a todos os programas. Então o meu Fraps é este daqui. E ele tá configurado gente. Assim. Nesta parte aqui ó. Movies. Ele tá configurado assim. Tá vendo? Então se vocês configurarem o de vocês assim também. Vai gravar igual o meu. Isso aqui é a qualidade do. Do vídeo. Pelo que eu lembro eu acho. Esse aqui acho que é a qualidade do vídeo. Esse aqui eu não lembro muito bem. O que que significa. Mas na época o rapaz explicou gente. Isso aqui é pra ficar com uma qualidade melhor. Porém ocupa mais espaço no seu computador. Então por exemplo. É. Fica muita. Fica tipo assim. 600 gigas as vezes. Com todas as partes gravadas do episódio. Depois você apaga. Não tem problema. Mas fica bem pesado. Aqui é pra você dividir as filmagens. Quando atingir 4 gigas. Por que que eu marquei isso? Ficam vários vídeos. Porém. Não fica um vídeo tão enorme. Sabe. Ele vai dividindo. Fica melhor. Pra você. Sei lá. Fica melhor na minha visão né. Agora a parte mais importante. Isso aqui vocês podem só copiar como tá no meu. Mas isso aqui. Essa parte aqui é importante. Olha. Por que? Isso aqui é quando o programa vai entender que ele precisa começar a filmar o jogo. Eu botei o número 0. Por que? Eu descobri isso há pouco tempo. No The Sims quando você aperta o 0. Sem ser naquele tecladinho de número só gente. A parte de cima. De números do teclado. Ele pausa e despausa. Pelo menos o meu tá fazendo isso. Eu descobri isso tem pouco tempo. Então por que é que é bom vocês colocarem o número 0 gente. Por exemplo. Ah eu quero que fulano beijem na boca do Beltrano agora. Então você vai botar eles pra beijar. E você vai pausar o jogo. Antes deles beijarem pra você conseguir filmar direito. E aí o 0 gente. É a chave do seu problema. Você vai enquadrar certinho. Vocês vão ver isso melhor quando eu for fazer na prática. Não se preocupem não. Você vai enquadrar ele certinho. E quando você apertar o 0. Além de começar a gravar a tela. Vai despausar o seu jogo. E vai ser tudo no tempo certinho. Porque antes eu colocava na barra de espaço. Então eu tinha que botar o sim. Pra fazer alguma coisa antes. Pra eu deixar filmando já. E enquadrar. Então eu não conseguia pegar eles. Porque eles beijavam antes. Andavam antes. Eu não conseguia filmar. Então coloca 0. E assim que você apertar o 0. Além de começar a filmar. Vai despausar. E vai ficar muito mais fácil gente. Então é isso. O meu Fraps está configurado assim. Então só botem igual o meu. Que vocês não vão ter problema algum com isso. Tá? E além do Fraps. Eu recomendo que vocês usem também o Sony Vegas. Que é esse daqui. O meu é a versão Vegas Pro 15. Mesma coisa. Bota aqui. É baixar. Aqui ó. Sony Vegas. Põe aqui. Tá? Pra vocês baixarem ele. E já craquear. Eu não vou ensinar pra vocês craquear. Até porque vai demorar. Enfim. Mas é só vocês verem esses vídeos que vocês vão tirar de letra gente. O Sony Vegas ele é assim. Tá vendo? Olha. Ele é bem tranquilo. De mexer. Olhando assim. Parece que ele é muito difícil. Mas na verdade ele é bem tranquilo gente. Ele não é difícil não. Ele é tranquilo. Então. Relaxem tá? Que quando a gente for também mais um pouquinho pra frente. Vocês vão aprender a editar nele também. Então não se preocupem. Que vocês vão aprender como é que mexe nesse monstro né? E também a gente tem o Photoshop. Que é esse daqui. O Photoshop ele vai poder fazer banner. Essas coisas. E a capa do vídeo que vai ser muito importante. Pro pessoal né? Se sentir mais atrativo né? E tal. Então vai atrair a pessoa. E a pessoa vai querer assistir o seu vídeo né? Tem algumas fotos aqui né? Enfim. E o Photoshop ele é assim. Olha. Você vai fazer uma coisa nova e tal. Aqui no meu caso tá configurado já pro tamanho da capa do vídeo. Vocês vão aprender isso também mais pra frente. Não se preocupem. E o Photoshop ele é assim olha. Também não é um monstro de sete cabeças não. Mas dá pra usar né? No meu caso eu consigo usar. E bom gente. Esses são os programas que você vai precisar. Pra poder fazer a sua série. O Fraps. Que é pra poder gravar a tela do jogo. O Vegas. Que é pra poder editar as cenas. E também. O Photoshop. Pra você poder fazer a capa do vídeo. De falar uma coisa mais legal. Uma coisinha mais profissional. E bom gente. Agora eu vou ensinar a vocês. Como vocês acham CPs. Como vocês baixam CPs. Para o seu The Sims. Bom gente. É uma coisa bem básica. Mas também é. Quando a gente não sabe. Parece que é difícil mesmo. Então eu entendo vocês. Bom gente. Eu uso algum site. Pra poder baixar. Tem o Sims Resource. Que eu tenho um tempo que eu não uso ele. Porque eu tinha baixado alguns cabelos. E eles vinham bugados. Mas o Sims Resource. Ele é assim. Olha. Tem muita coisa legal nele. Ele é um site maravilhoso. Que tem de tudo. Só que ele é em inglês. Então pra você pesquisar alguma coisa. É pra você pesquisar em inglês. E aqui você precisa ter uma conta nele. Tá? A minha é essa daqui. Você precisa fazer uma conta nele. Pra você poder pesquisar coisas. Então vamos supor. Eu quero baixar cabelo. Aí também tem vários anúncios. Só vocês fecharem os anúncios. Tá gente. Aí tem aqui. Downloads. Tem The Sims 4. 3. 2 e 1. No caso. The Sims 4. Vamos supor. Eu quero baixar cabelo. Aí tem aqui. Hair Styles. Tem. Também tem muita coisa. Tem roupa. Parede. Rapel de parede. Tem objetos. Tem gente. Tem muita coisa. Tem skin. Tem cor de olhos. Tem mods também. Tem muita coisa. Vamos baixar cabelo. Vamos aqui. Em Hairstyles. E aqui tem. Vão carregar vários cabelos. Não reparem. Porque minha internet é uma verdadeira bosta. Gente. Aqui ó. Um ruim é que tem muito anúncio. Mas é assim que eles ganham dinheiro com o site. Então tem vários cabelos aqui. Como vocês estão vendo. Gente. Olha. Tem muito cabelo. Você pode pesquisar também. Tipo de cabelo. Vamos supor. Eu quero um cabelo longo. Aí você coloca. Long hair. Aí você bota pra poder procurar. E vai aparecer aqui. Cabelos que estão com esse nome. Né. E tal. Não é sempre que bate não. Mas geralmente. Isso é bom pra você usar. Né gente. Então aqui tem vários. Vamos supor que você quer baixar esse daqui. Você pode clicar pra abrir. Ou é melhor você colocar no botão direito do mouse. E abrir uma nova aba. Porque aí você não precisa. Não vai sumir essa parte. Você pode continuar procurando mais cabelos. E aí vai abrir isso aqui. Não se preocupem com o anúncio. Só você fechar. Gente. Pra não precisar ficar abrindo. Aí vamos fazer esse cabelo aqui. Né. Tem várias cores aqui. Nesse aqui. Beleza. Tem isso aqui. Tudo que são as informações do cabelo. E aqui você coloca download. Que é pra você poder baixar. E ele vai carregar 10 segundos. E vai pra você poder fazer um download. Eu só não me engano. Download começa automático. Porque tem um tempo que eu não uso esse site aqui. Gente. Mas. Se eu não me engano. Ele começa automático. Né. Aqui ó. Aí carrega os 10 segundos. Aí aparece aqui. Obrigado por baixar. E aqui. Olha. Ele já baixa. Tá vendo. Tá baixando já o seu cabelo. Então. Você já baixou. Gente. Todas as coisas. Cabelo. Roupa. É a mesma coisa. Olha. Download. Vamos pegar aqui roupas agora. Aí você vai abrir aqui. E vai aparecer as roupas que eles têm. Você pode pesquisar. Short. Blusa. Calça. O que você quiser. Ou você pode ver por aqui mesmo. Tá vendo. Aí vamos supor que eu tô querendo. Sei lá. Uma jardineira. Nossa. É legal. Isso aqui é tipo um vídeo. Nossa. Eu gostei desse daqui. Aí tá. Eu gostei desse. Aí você abre no novo separador. Ou nova guia. Ou nova aba. Eu não sei como é que tá o PC de vocês. Vai abrir aqui. Olha. É bonitinho, né? Eu curti, menina. Aí você põe aqui. Download. Mesma coisa. Tudo aqui nesse site é assim que funciona. Você vai esperar 10 segundos. Ele vai aparecer aqui embaixo o download. Gente. Tá demorando assim. O meu. Porque a minha internet ela realmente tá lenta hoje. Mas geralmente dá uma giradinha. Só o bagulho já carrega. É porque hoje tá bem rebelde a minha internet. Tá? Não reparem não. É que vai ficar aparecendo isso daqui. E aqui, olha. Vai começar a baixar. Então é só isso, gente. Claro que não colocamos o CP no jogo. É porque a gente terminou de baixar esse catiço ainda. Agora a outra forma que eu baixo o CP, gente. É pelo Pinterest. Eu acho que é assim que fala. O que que eu faço? Eu boto, tipo assim. Eu abro o site. Geralmente tem coisas que eu boto assim já. Tá vendo? Mas ele abre bem selecionado. Então às vezes eu gosto de pesquisar pelo guiazinho mesmo. Tá vendo? Aí você põe aqui, olha. Esse aqui é o site do Pinterest. Tá vendo? Menino Festo aqui, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Já baixou. A roupa baixou, mas o cabelo tá baixando ainda. Meu Deus do céu. Enfim. Aqui tem algumas coisas, tá vendo? Ó. Computador. É. Biquíni. Chinelo. Tem bastante coisinha aqui. Pra quem gosta de baixar muita coisa. Estilo Tumblr. Estilo Kawaii. Aqui é o lugar ideal, gente. Eu achei muita coisa Tumblr e Kawaii aqui. Aí vamos colocar aqui pra pesquisar, por exemplo. É bom também ter um cadastro, tá? O meu cadastro tá aqui. Vamos, por exemplo, procurar aqui. Até eu andei pesquisando, tá vendo? Olha. Vou poder baixar. Vamos supor, é... Vou colocar aqui, ó. Tumblr. Cloves. Vou colocar aqui. The Sims 4. Pra ver se eu consigo achar alguma coisa. Aqui, olha. Abriram várias coisas aqui, tá vendo? Calça, vestido, várias coisinhas. Body, várias coisinhas tem aqui, ó. Tudo bem Tumblr, como vocês estão vendo. Então, tá. Eu curti essa calça jeans aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou clicar no botão direito do mouse. Pra poder abrir um novo separador. Isso não é obrigatório. Você pode clicar direto. Só que eu não gosto. Porque essa parte aqui some. Aí depois tem que ficar voltando. Então você vai abrir aqui, tá vendo? Olha. Bem bonitinha essas calças. Gostei. Vou usar. Enfim. Aí você vai clicar em cima da foto. Só você dá um clique em cima da foto. Que vai abrir o site. Onde você pode baixar. Por um acaso. Abriu também no Sims Resource. Mas não é sempre que abre nele não, tá gente? Então tem a calça aqui, ó. Tem várias estampas. Vários estilos. E você vai colocar pra baixar. Mesma coisa. Espera 10 segundos. Que vai aparecer aqui embaixo. E tá indo lá. Eu queria pegar de um que não fosse do Resource. Pra vocês verem mais ou menos também. Como são outros sites de baixar CP. Tá. Tem esse vestido aqui. Você vai abrir um novo separador. Ele vai abrir aqui a foto. Ó. Abriu aqui. Que vai abrir também no download aqui. Deixa eu deixar logo pra ficar melhor. Deixa eu botar aqui. Pronto. E já pode fechar. Aqui no vestido. Você pode apertar. Dar um clique em cima da foto. Aqui no caso abriu em um Tumblr, gente. No Tumblr também é muito fácil você baixar as coisas. Só que você tem que ler com muita atenção, gente. Aqui, olha. Download. Tá vendo? Ó. Ficou vermelho. Isso aqui é um botão pra você clicar. Só isso aqui. Você vai apertar Download. Tem uns que abrem sites. Tem uns que já abre pasta pra você poder baixar. Aqui no caso abriu um site aqui, né. Esse aqui é o site. E aqui abriu vestido. Tá vendo? Tá vendo? Pra você baixar tá bem aqui, ó. Vestido. Uma setinha pro lado. Download. Download. E você vai baixar. Eu nunca baixei nada nesse site aqui. Então eu não sei como é que funciona mais ou menos. Mas eu acho que... Eu não sei como é que ele funciona muito bem, gente. Isso daqui. Eu não sei se tá quebrada a pasta de arquivo. Mas não sei. Deixa eu ver aqui, ó. O que tá escrito aqui? É. Eu cliquei pra poder fazer um download. Porém não apareceu nada. Então eu não sei o que houve que não apareceu. Deixa eu ver aqui. Provavelmente tá quebrada a pasta, alguma coisa que não tá funcionando. Não se preocupem. Quando isso acontece é super normal, tá, gente. É até bom que vocês veem que isso pode acontecer. Vamos tentar esse body aqui. Vamos apertar pra ele poder abrir. Aí você clica na foto. E vai abrir o site. Olha. Aqui no caso apareceu esse site aqui. Tá vendo? Aí aqui apareceu na verdade a foto do body. Você vai clicar pra voltar. Aqui, olha. Aqui tá o body. Olha. Download. Aí você clica. Vai abrir aqui agora. Abriu essa foto, ó. Tá vendo? Tá aqui maior. Aqui, ó. Download. Aí você vai apertar. E, gente. Aqui, ó. Abriu aqui essa pasta aqui. Tá vendo? Tá vendo? Aí isso daqui, gente. Na verdade, isso daqui não é a pasta pra você poder baixar o vestido. Isso daqui é um programa que esse site que baixa o vestido tem. Então, você vai colocar steps. Quer dizer pra você pular. Porque isso aqui pode ser vírus ou pode ser um programa que você não vai querer usar. Entendeu? Tá até aqui ele, olha. Tem que prestar muita atenção nisso. Gente, é até bom que tá aparecendo essas coisas. É você podendo entender. É bom que você tá aparecendo. Então, você coloca pra pular. Você precisa ler o que tá escrito, tá? Não vai clicando igual um louco não. Aqui, tá vendo? Olha aqui como é que aparece. Esse, olha, isso aqui não é o vestido que você quer baixar. Isso daqui é o programa que ele tá querendo empurrar pra você baixar. Então, você pode apertar pra poder baixar de novo. Olha, aí agora apareceu um outro site. Você tem que esperar carregar isso aqui em cima, tá vendo? Gente, isso é muito comum. Muitos sites funcionam assim. Porque tem que ter anúncios, essas coisas, entendeu? Aqui, ó. Fechar propaganda. Então, vocês têm que prestar uma atenção absurda nisso, gente. Pra vocês não botarem vírus no computador de vocês. Não baixarem programas que vocês não querem. Aqui, você pulou a propaganda, certo? Aqui, abriu aqui de novo. Então, tá certo. Aí, aqui, gente. Isso daqui não é pra você fazer um download. Tá aqui no canto. Olha aqui, ó. Isso daqui é uma propaganda do Google. Então, não aperta nisso aqui. Porque isso aqui não é o certo, tá? Vamos procurar aqui, olha. É essa parte aqui. Download. Está verdinho. Tá vendo? Pronto, olha. Baixamos. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas, muito site é assim que funciona. Você precisa ler tudo. Você não entrar em vírus nem nada. Vou botar mais um pra ver se aparece de novo. Você fica mais tranquilo. Ó, tem uma jardineira aqui. Vamos procurar a jardineira. Eu não quero que esse vídeo fique enorme. Mas, enfim, né? Eu estou explicando pra vocês realmente verem como é que vocês podem fazer em situações dessas, né? Clicamos na foto, como eu ensinei vocês. Você dá um clique, vai poder abrir o site que está pra baixar. Ó, abriu um site aqui. Ó, aqui está a jardineira. Tá vendo, ó? Tem as fotos e tudo mais. Aqui, ó. Download. É aqui que você vai apertar. Por um acaso também abriu no Sims Resource, que é o que eu ensinei a vocês, né? Que é aqui. Download, né? Vai ficar com as 10 segundos aqui. Mas, gente, CP é basicamente isso, tá? Não tem mistério. Só tem essas coisas chatinhas mesmo de você ter que pular anúncio, ficar, né? Com o olho aberto pra poder ver com relação a vírus e tudo mais. Mas é bem tranquilo. Essas brusinhas são legais. Vamos ver essas brusinhas aqui também? Gente, pra mim, CP é um veneno, né? Ó, vocês podem reparar que está ficando tudo aqui nessa aba minha de download, tá vendo? Porque a gente não terminou ainda. A gente está só baixando os CPs. Ó, apertei aqui na foto. Tá abrindo aqui em outro, olha. Vamos ver aqui. Eu também acho que é do Resource, tá? O nome aqui é porque abriu um outro site, ó. Tá vendo? Tá o site aqui. Ó, Download Here. É aqui. Não clica aqui, não clica aqui. Isso daqui é uma propaganda. É aqui. Você vai clicar. Também abriu no Resource. Mas eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos como é que isso está funcionando, né, gente? Só fiquem muito atentos com relação a vírus, a propagandas assim. Tá vendo que vocês não querem. Fiquem bem. Leiam a página inteira, entendeu? Vejam se está tudo certinho. Geralmente isso daqui é tudo furado. É só aperta aqui mesmo, olha. Tá vendo? Ficou verdinho e tal. Então, fiquem bem atentos com relação a isso. Vocês não vão ter problemas com vírus nem nada, tá? Então, a gente, essa parte nós já estamos, né, acertados. Baixamos aqui alguns CPs que posso até usar, né, na série, em outros vídeos do canal e tudo mais. Bom, baixamos aqui os CPs. Deixa eu terminar de baixar isso aqui. Eu vou ensinar vocês como é que vocês colocam na pasta. Ó, tá tudo aqui. Se o navegador for o Chrome, você pode apertar aqui, olha, mostrar numa pasta. Aqui é onde estão os downloads, olha, aqui vai aparecer tudo que você baixou no seu computador. Ó, hoje, aqui são os CPs que nós baixamos. Você vai selecionar todos eles. Pode recortar mesmo. Ó, documentos, é onde está a pasta mods do seu The Sims. Documentos, Electronic Arts, The Sims 4, mods. É aqui que você vai colocar todos os seus mods. Menos casa, gente. Casa, lote, é em outra pasta. Mods aqui. Colar. Pronto. Já está no seu jogo, né, mas não façam isso com The Sims aberto. Façam com The Sims fechado, tá? Então, já colocamos o nosso jogo. Pode ser, tem CPs que dão erro, tem CPs que dão bug, mas não se preocupe, é só você excluir. Mas, geralmente, não tem dado muito bug, não, os CPs que eu tenho baixado. E aqui, para quem quiser saber, se você baixar a casa e tal, é aqui, ó, Tray, tá vendo? E aqui ficam vários lotes. Eu queria que vocês vissem uma pasta, gente, que geralmente vem aqui, ó, pasta zipada. Se você baixar uma casa, uma coleção de roupas, vai vir zipada, tá vendo? Ou vai vir assim, ou vai vir assim, com esse ícone bem clarinho, que é um programa que eu tenho. Se vier assim, você vai colocar na pasta normal, ou na mods, ou na tray, que é para você poder colocar lote e tal. Você vai colocar no botão direito, tem aqui, ó, extrair tudo, entendeu? E vai extrair tudo aqui, vai ficar esse negócio feio aqui, tá vendo? Se você colocar a pasta assim, seu jogo não vai reconhecer, tá? Tem que ser, você tem que botar aqui, extrair. E se vier esse ícone aqui, não sei se vem, porque esse é um programa que eu tenho. Você vai clicar duas vezes e vai abrir isso aqui, ó, MZip, que é esse daqui. Você vai selecionar, vai abrir a pasta, ó, a pasta tá com isso aqui tudo dentro. Você vai selecionar o que tá aqui dentro. E você vai, ó, extrair. E aí você vai escolher a pasta, que é a pasta tray. Só isso, gente. Geralmente tem roupa que vem assim, quando você baixa com uma coleção de roupa, uma coleção de móveis. Vem assim. E móveis também é aqui, tá? Na pasta mod. Eu tenho muito mod, gente, como vocês estão vendo. Ó, três mil e pouco mod. Não, meu Deus do céu. Enfim, gente, então é assim que você baixa mods e é assim que você coloca no seu jogo. Baixa direitinho e coloca na pasta mods do The Sims, que fica tudo certo. O caminho é esse aqui, olha. Pra vocês verem. E é assim que se põe no seu computador. Mesma coisa, dança, pose, é tudo na pasta mods. A pasta tray é só pra lote, gente. Só. Então, agora vamos à parte das poses e das animações, gente. Bom, vamos às animações. Como é que eu acho a animação pra botar, gente? É dança e tudo mais. Eu boto assim, ó. Pra The Sims 4. Animation Download. Vão aparecer algumas animações aqui. Essa aqui, inclusive, eu tenho. Olha. Você vai abrir aqui. É um vídeo do canal do rapaz aqui. Vou dar até um like pra poder fortalecer. Bom, você vai... Aqui, ele vai colocar aqui no vídeo dele como é que funcionam as animações dele, olha. Seu sim vai ficar assim com essa animação. Ó. Isso aqui eu já usei, inclusive. Essa aqui. Tá vendo? Ele mostra as animações que ele fez, tá vendo? E aqui na descrição, ó. Download. Mediafire é o meu preferido. Você só clica e o bagulho já abre sem problema nenhum, ó. Mediafire. Você vai colocar aqui. Download. Mesmo esquema. Eu não vou baixar porque eu já tenho, tá, gente? Mas vai... Download. Vai aparecer aqui embaixo. Você vai cortar. E vai colocar na pasta mod. Se vier zipado, você vai deszipar ele. Você vai extrair o arquivo. Só isso também. E a animação é assim que você baixa, gente. Isso aí fica a gosto de cada um de vocês. É... Como você vai querer, ó. Aqui tem dança, ó. Everybody. Esse canal aqui, gente, é muito bom. Eu sou até inscrita. Pra você pegar dança. Deixa eu ver como é que é essa daqui. Essa aqui eu não tenho, inclusive. Essa aqui, olha. Eles estão sentados, olha. Tem pra adulto. Tem pra criança. É uma dança também, tá? Só que essa aqui é sentada. E esse tá em pé. É bem legal, olha. Eles estão dançando, olha. Eu vou colocar uma que eu tenha. Eu não sei se eu tenho... Tem umas que eu não tenho aqui. Mas, enfim. Coloquei essa daqui, olha. Só que essa aqui já fechou pra download. Eu quero uma que esteja com download aberto, gente. Porque tem músicas que ele aqui, ó. Not Today. Tem umas que ele coloca pra baixar e depois ele tira pra baixar. Ó. Pra vocês verem como é que é a dança. E tem várias, ó. E eu uso as dancinhas mesmo. Só que eu vou fazendo do meu jeito, tá vendo? Mas são as dancinhas que eu baixo pra colocar no meu jogo. E aqui tem, ó. Download. Você vai colocar aqui na descrição do vídeo do rapaz. Procura aqui, ó. Download. Essa aqui é no Sim File. Também é muito bom baixar coisa por aqui. É bem simples. Não tem negócio de propaganda nem nada. Aqui você vai colocar. Download. Essa dança aqui eu não tenho. Então eu vou baixar. Ó. Download. Só que ela também não veio zipada. Então você vai fazer a mesma coisa. Vai copiar, né? Ou recortar. E colar na pasta mods. E é assim que se baixa a dança. Animação. Aí você vê uma que, ah, sei lá. Gostei de tal. Eu quero uma com download aberto. Jesus amado. Deixa eu ver aqui. Eu queria uma com coisa aberta, cara. Isso aqui tá aberto? Eu não sei. Tu vê aqui, tipo, ah. Gostei dessa dancinha aqui. Achei maneira, ó. Essa aqui é como... Eles estão dançando e cantando, né? Isso, ó. Tá vendo? Bem legal também. Eu não sei se tem pra download, hein. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem pra download não ainda essa daqui, hein. Essa aqui não tem não. É bom você sempre ler na descrição, tá vendo? Essa aqui ainda não colocou pra download. Mas a maioria desse menino tem pra você baixar sim, tá? Então, relaxem. Deixa eu procurar uma outra aqui pra vocês baixarem. Junte comigo. Aqui, ó. Animation. Vou colocar aqui dance pra ficar um pouco mais fácil de achar dança. Dance, animation. Aí você vai colocar aqui, olha. Aqui, deixa eu ver se tem alguma pra... Aqui, ó. Essa daqui, ó. Aí você vai procurando o que mais te atrair, sabe? Isso é questão de gosto. Ó. Vendo? É bem legal também. Aí você põe aqui na descrição, ó. Animation. E você baixa. E você baixa. Pronto. Baixamos. Outra dança pro nosso jogo. E aí é só você também copiar e colocar na pasta mods. Só, gente, que pra você usar poses e animações, você vai precisar ter o pose player, tá? O pose player é bem simples. Você vai chegar, vai botar aqui, é... Deixa eu ver aqui, eu acho que é assim que põe. Pose player da Sims 4. É esse aqui, ó. Andrew's Studio. Você vai clicar aqui e você vai baixar o seu pose player aqui. O que é o pose player? Você vai ver... Vai aparecer no seu sim quando você clicar. Vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Vai ter isso aqui. Pose by Pack. E vai abrir as poses e animações que você tem. As danças também são poses, gente. Só que são, né, muito bem feitas e aí viram danças. E é assim, é esse site aqui que você vai baixar o seu pose player. Ó, vai aparecer assim, tá vendo? As animações que você tem. Tem aqui, ó. Download. E você vai baixar o seu pose player. Não pode deixar de ter ele pra você poder usar dança e fazer poses pra tirar foto. Então, vamos colocar nossas danças na pasta mods pra vocês verem. Olha. Nossa, aqui é a do The Sims 2, o Mula. Aqui. Mods. Colei. Pronto. Então, gente, é basicamente isso. E também, a gente tem que ter o teleporte, gente. Pra poder... É, o teleporte assim, ele é bom pra você alinhar ele certinho. Então, tem esse daqui, olha. Sims 4 Studio é o mesmo site. Esse é o teleporte. Este aqui é o teleporte. Eu vou ensinar vocês a usarem ele também em breve. Mas já adianta em um teleporte pra vocês usarem. Porque você pode colocar um sim em qualquer lugar com este teleporte. Tipo na cena que eu fiz do carro, nas cheerleaders. Elas no carro. Foi com o teleporte. Eu coloquei o teleporte lá. Botei elas dentro do teleporte. E botei a pose sentada. E foi assim que funcionou. Então, é assim o teleporte. Pra vocês baixarem, é a mesma coisa. Olha. Download é nesse site aqui que você baixa tudo isso. Também tem vários mods aqui nesse site, tá? Pra quem quiser baixar mod também. É muito bom, gente. E bom, é basicamente isso, gente. Danças, poses. Tudo é assim, tá? Eu baixo muita dança pelo YouTube mesmo. Que você pode ver como é que a dança é. E pose, a mesma coisa. Você pode colocar também no Google. Pose, vem aqueles pacotes de pose. Melhor coisa que tem, ó. É pose pack. The Sims 4. Aí você põe aqui, ó. Tem o resource também. E também tem o YouTube, tá? Também tem o Sims Don, que você também pode usar. Aqui, ó. Aqui no Sims Resource também tem muita pose, olha. Pose de muçulmano. Tem pose com pet. Tem muita pose legal. Isso aqui é pra você tirar foto, né? Pra colocar na capa e tudo mais. Também tem aqui, olha. Várias poses também muito legais. E aí você pode ir baixando. Tá vendo? Tem muita pose legal também. É a mesma coisa. Você vai baixar e colocar na pasta mod. Só isso. Você vai escolher ao seu gosto que pose você vai usar. Só que você precisa ter, gente. O teleporte é muito bom você ter. Só que você precisa ter o pose player. O pose player é indispensável. Então, agora que eu ensinei vocês, né, gente? Como é que baixa CP, pose, animação. Como é que você pode organizar as suas pastas do computador pra fazer a sua série? Tem aqui a minha, ó. The Chair Leaders. Episódio 10 foi o que eu tinha acabado de fazer. Então, ele não tá organizado mais porque eu já apaguei as pastas. Mas eu vou fazer pra vocês verem aqui mais ou menos. Vamos botar aqui. Vamos supor. Episódio 11. Tá vendo? Ó, aqui roteiros. Tudo muito separado. Tá vendo? Então, você põe aqui, ó. Episódio 11. Tá. Não vai tacar tudo aqui. Vamos supor. Cena 1 é uma cena na praia. Dentro da pasta. Você vai colocar nova pasta. Cena 1. Foi. Tudo que você baixou da cena 1, aqui dentro da pasta. Ah, agora a cena 2 é no shopping. Cena 2, sabe? Coloca as filmagens dentro da cena 2. Porque, gente, tem que ter essa organização pra você não ficar perdido. Vou até apagar essa aqui porque já tá pronto o episódio. Mas você tem que ser bem organizado pra isso. Então, façam pastas. Cena tal, cena tal. Roteiros, áudios, fotos. Tem que ter organização. Então, agora pra gente poder finalizar nossa aula aqui hoje, foi muito produtiva. Vai estar enorme. Eu vou mostrar a vocês mais ou menos como é que vocês vão usar as danças, as poses, o teleporte. Só pra dar um gás pra nossa próxima aula que vai ser cheia de coisas que vocês aprenderem. Se preparem porque na próxima aula vai ser couro, meu filho. Deixa eu abrir aqui o The Sims e eu já volto. Pronto, gente. Já abri o meu The Sims. E agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho pra dar uma palhinha de como é que vocês vão usar essas danças e tal. Vou abrir aqui na Vivi Sim mesmo. Essa ali, Vivi Sim. Pra poder vocês verem melhor, tá? Bom, é bem simples, gente. Não tem mistério. Depois que você aprende, tu vai ficar se sentindo, menina, o produtor de Hollywood. Você não tá entendendo. Não é difícil. É até simples. Aqui, ó. Vivi Sim tá aqui na casa dela. Deixa eu entrar aqui. Pra vocês verem como é que funciona o pose player, as danças, poses também. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês hoje. E vou dar só uma palhinha de como é que funciona o teleporte. Porque eu não manjo muito de teleporte, não. Se vocês quiserem, vocês podem até assistir tutorial de teleporte em outros canais, né? Da minha amiga, da Madai Franciele, é bom. Ela ensina muito bem. Porque ela manja muito nesse negócio de pose. Eu uso mais pose pra poder fazer as capas do vídeo mesmo. Eu não manjo tanto com isso, não. Eu manjo mais na parte da dança, né? Desses paranauê aí. Bom, deixa eu colocar, gente. Gente, deixa eu ver aqui. Vou colocar ela num lugar mais espaçoso. Pra gente conseguir... Tá, vou colocar a Vivi Sim aqui pra ficar melhor. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. Com relação ao teleporte. Se você quiser fazer uma dança grupal igual eu faço muito, tem que tá bem alinhadinho. Você vai vir na parte de construção e você vai procurar teleporte. Olha. Ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? É esse negócio que dá um pouquinho de medo, né? Ele é meio esquisito. Aí você pode girar pra fazer o que você quiser com ele. Aí vamos supor. Eu quero uma aqui. Uma aqui. Você alinha como você quiser. Tá vendo? E aí fica bem alinhadinho. E uma aqui. Beleza? Botamos o teleporte aqui. Não é obrigatório usar o teleporte, mas ele é bom, gente. Porque ajuda você a alinhar muito melhor na dança, ó. Aí você vai colocar, ó. Eu nem mostrei direito, ó. Vai clicar aqui. Teleport assim here. É nessa opção. Você vai escolher o sim que você quer que fique ali. No caso, é a Viviane que eu quero. Ó, a Viviane veio pra cá. Tá vendo? O teleporte sumiu. Aí você vem pra cá agora, ó. Teleport assim here. Vou colocar a irmã dela, ó. A Bela. Pronto. E agora, teleporte assim here. E aí eu vou colocar a Diana. Pronto, ó. Estão todas alinhadíssimas. Gente, uma coisa muito importante é que vocês desliguem a autonomia do seu sim. Esse meu menu tava meio bugado. Tá meio bugado meu menu até agora. Mas enfim. Vocês vão vir aqui em opções de jogo e vai ter aqui jogabilidade, alguma coisa assim. Você vai clicar ali e você vai colocar pra desativar a autonomia do seu sim. Porque aí eles não vão ficar se mexendo feitos uns retardados, entendeu? É basicamente isso. Eles vão ficar paradinhos pra você conseguir fazer a sua filmagem melhor. Agora vamos à parte de como que faz pra dançar. É simples. É só uma pose. A Viviane que vai clicar em cima do seu sim. Pose by Pack. Essas são as poses que eu tenho, tá vendo? E as danças também são poses. Deixa eu ver se eu acho a que a gente baixou agora aqui, ó. Not Today. Foi a que a gente baixou agora. E essa aqui também, ó. Enfim, Not Today. Tem aqui, ó. Adulto 1 cantando e pra adulto 2 sem cantar. Vamos colocar sem cantar. Aí você clica, tá vendo? Você clicou. Agora você pode fechar. Já entrou aqui, olha. Não despause o jogo. Vem na sua outra sim. Ó, mesma coisa. Pose by Pack. Vem aqui na dança, olha. Essa aqui. Sem cantar. Fecha. Vem na outra sim. Mesma coisa, olha. Pose by Pack. Aí você vem. Ó, Not Today. Pronto. Agora você já pode despausar o jogo. Ó, viu? Juntinhas. E elas vão fazer a dança juntinha, mon amor. Tá vendo? No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como tirar isso aqui do cabelo, da cabeça delas. Como enquadrar pra poder filmar, pra sair, ó. Pra fazer isso daqui, tá vendo? Pra sair essa barra do jogo. Vocês vão aprender isso na próxima parte. Olha. E aí elas vieram dançar, viu? Que na verdade, gente, isso é só uma pose, tá vendo? É uma pose. Só que é muito bem feito e se torna uma dança. Mas isso daí é uma pose normal. Viu? E aí todo mundo tá dançando. Viu? É basicamente assim que a gente faz uma dança, tá vendo? Tranquilasso. Viu? E aí pra você usar pose normal de pose de pose. Peraí, moça. Para aí de dançar. Você pode reiniciar o seu sim, ó. Shift no teclado. Aperta no seu sim. Reiniciar o objeto. Pronto. Pra você usar pose, também pode usar, ó. Pose by Pack. Aí você tem... Cara, tem muita pose aqui, tá vendo? Ah, as animações, né? Que eu queria mostrar pra vocês também. Aqui, ó. Guild Talk. Também é uma animação, ó. Com os braços cruzados. Olha. Aqui. É só uma animação também. Igual da dança, igual das poses, olha. Vendo? Assim também que se usa uma animação. Vocês vão aprender isso bem melhor, gente, na outra parte, tá? Eu só quero deixar uma palinha pra vocês verem o que vocês vão aprender na próxima aula. E tão loucas dançando aqui atrás, né? Mas é isso, gente. E pose também pra tirar foto. A mesma coisa. É bom usar o teleporte pra poder deixar todo mundo certinho também. Mas aqui, olha. É... Vamos ver aqui uma pose. Isso aqui mesmo. Pose casual. Aqui, ó. Tá vendo? Fez uma pose. Pronto. E, gente, é basicamente isso, tá? Na próxima aula, vocês vão aprender direitinho como é que usa melhor, como é que vai filmar, como é que tira isso aqui do cabelo, como é que faz tudo. Semana que vem, a gente vai aprender já a começar a filmar a série. Então, se preparem que vem coisa boa por aí. E, bom, é isso. Eu sei que ficou grande esse, ficou bem grande, mas é por uma boa causa. A gente teve muito conteúdo hoje, né, gente? Eu sou aquela professora que igual é dar conteúdo bom. Então, na próxima aula, a gente vai já começar a colocar a mão na massa e já começar a gravar, ver como é que fica. E... Ai, estou muito ansiosa, né, gente? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, o módulo 2. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido mais coisas ainda hoje, porque o meu objetivo principal aqui é vocês aprenderem, né, meu povo? Conseguir fazer também uma série pra vocês, porque o negócio aqui não é concorrência. Cada um se complementa. Imagina várias séries. Aí lançam uma Netflix versão The Sims dentro da Netflix, entendeu? A gente tem que dominar o mundo, entendeu, amor? Então, eu conto com vocês. Vamos estudar bastante, vamos, né, mostrar o que a gente está aprendendo aqui no cursinho para a Tia Vivi. Então, é isso. Se não colocou o like aqui, olha, a sarrada de like. Mil likes pra gente poder continuar aí o nosso cursinho. Se inscreva aqui e se torne um sinistro. Então, é isso, gente. Saiu o episódio novo de The Tia Leaders no sábado. Vai estar aqui nos cards. Confira, o negócio ficou babado. Tá muito bafônico, menino. O negócio tá pegando fogo. Mas é isso, gente. Um super beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo.